Pelo menos uma pessoa morreu num choque entre dois aviões durante um espetáculo de acrobacias na Suíça. Um dos pilotos conseguiu ejetar-se do monolugar e abrir o paraquedas. O piloto da segunda aeronave não terá conseguido sobreviver. As imagens mostram o momento em que as duas pequenas aeronaves colidem. É o segundo acidente no espaço de 24 horas em espetáculos de acrobacias. Ontem em Brighton, no sul da Inglaterra, sete pessoas morreram e 15 ficaram feridas depois do piloto de um dos aviões não ter conseguido terminar a manobra e terem batido contra vários automóveis estacionados numa estrada principal.